Sabotagem grosseira. É esta a conclusão da Comissão de Investigação às fugas nos gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha. A procuradora sueca diz que foram detetados vestígios de explosivos em vários objetos encontrados no Mar Báltico no percurso dos Nord Stream 1 e 2. Em setembro, os alarmes soaram com a revelação de quatro fugas nas condutas dentro das zonas económicas exclusivas da Dinamarca e da Suécia. A investigação não determina responsabilidades. Numa primeira reação, o porta-voz do Kremlin diz que as conclusões do Ministério Público sueco estão em linha com a informação de que a Rússia dispõe. Dmitry Peskov considera fundamental encontrar os responsáveis pelas explosões. O Nord Stream 1 transportou o gás russo para a Alemanha até Moscovo cortar o abastecimento. No final de agosto, o Nord Stream 2 não chegou a entrar em funcionamento. Conhecido o relatório sueco, guardam-se as conclusões da investigação paralela das autoridades dinamarquesas.